Oi gente, no vídeo de hoje tem bastante novidades, móveis para cozinha, sala, quarto, tem eletros, utilidades domésticas e muito mais. E hoje gente, vamos mostrar para vocês os preços, tem muita liquidação, descontos por aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não for inscrito, inscreva-se para acompanhar. E se gostar, deixa like para a gente para ser recomendado no próximo. Achei Smart TV de 32 polegadas com comando de voz por R$ 999,00 e tem mais, depois mostro para vocês. Armário de cozinha pessoal, geladeira, móveis para quarto, sala, tem tudo nesse vídeo. Aqui é a geladeira Continental por R$ 3.099,90, essa é Frost Free de 370 litros. Nesse vídeo tem outros modelos, até de três portas, com dispenser de água na porta. Gente, tá cheio de novidades. Lembrando que eu faço tour também em outras lojas, supermercados para comparação de preços. Não esqueça de ativar o sininho, para que sempre que eu lançar uma pesquisa, apresente aí na sua página. E olha esse armário de cozinha, gente, paneleira, aéreos, balcão, R$ 1.899,00, é o Amazonita. Tem forno elétrico por R$ 499,00, Britânia, com função dourar. Mesa com seis cadeiras, R$ 2.699,00. E olha, pessoal. Tem mais mesa por aqui, com quatro cadeiras, Dolby, R$ 1.499,00. Vários armários de cozinhas. Esse é o Bartira Rubi, aéreos e balcão, suporte para utensílios e nicho. Essa cozinha, gente, tem esse nicho aqui também na Aéreos, R$ 2.157,60, seis peças. Quero agradecer aos inscritos, a você que vem, que comenta, que deixa aquela curtida para a gente. E se você conhece alguém pesquisando o preço, já envie esse vídeo para essa pessoa, para ajudar aqui o canal a crescer e a pessoa a economizar. Sofá, R$ 1.899,00, quatro lugares, é um bônus, gente. Dele tem outras cores. Achei esse armário de cozinha, que também é Bartira. Armário de geladeira, aéreos, balcão e paneleiro com gavetas. R$ 1.199,00. Jasp, vem quatro peças. Dele tem outras cores aqui no canal também. Essa geladeira, pessoal, com dispenser de água na porta, era R$ 8.999,00 e hoje tá com desconto. E eu vim compartilhar essa belezura com vocês. Tá R$ 7.999,00, Sandy Bay. E olha, pessoal, é uma sugestão de uma seguidora que nos acompanha aqui no YouTube, no nosso Instagram, que é o ArrobaRotinha de Tudo Um Pouco, onde eu posto o meu dia a dia para você ficar bem pertinho de mim. Faça o Tornobras também. E aceito também sua sugestão para me postar aqui no YouTube. Olha, gente, que sonho! Essa aqui é a Samsung 501 litros. Essa é a Samsung de 501 litros. Aqui tem rack de R$ 399,00 para trimar. Tem mais móveis para a cozinha, sala? Olha esse sofá. R$ 1.899,00. É o Falcone. Também de quatro lugares. Você quer ver outra cor? Comenta aqui. Tem rack de R$ 499,00. Tem vários guarda-roupas que eu quero compartilhar também com vocês. Depois eu vou ver mais móveis para a cozinha. Olha, cama R$ 1.499,00 na liquidação. Era mais de R$ 2.000,00. Esse lindo guarda-roupa pessoal com espelho, gavetas internas, R$ 1.599,00 Europa. Achei também aqui uma cama que é super bonita. Tem até o preço da cabeceira, camisinha lateral, que é R$ 542,00. É o Barreto Veneza. É para a cama box casal, tá gente? E a cama R$ 1.199,00. Esse guarda-roupa para combinar, ele está saindo hoje em R$ 1.960,00 a partir a Monte Rei. Gente, tem vários modelos de guarda-roupas, cama. Diga para mim qual modelo de guarda-roupa vocês preferem. Se é com porta de correga, gavetas internas. A cama é R$ 1.599,00, biflex. E tem a cabeceira, camisinha, por R$ 399,00. Diga aqui nos comentários se na sua cidade tem a Casa de Bahia. Tem algumas Casas Bahia, gente, que é pequenininha? Não tem de tudo que a gente mostra aqui no vídeo. Mas fica aí a dica, dá uma olhadinha na Bahia Online que tem de tudo. Aqui é R$ 1.599,00, guarda-roupa moval. E a gente compartilha para vocês também a Casa de Bahia Online e outras lojas. Tem cama, mesa e banho aqui. Vídeos com enxoval. Tem vídeos de supermercados, de lojas de utilidades. Basta você clicar aqui na descrição do vídeo e assistir, gente. Ou no final do vídeo tem os cards com mais vídeos para vocês. Aqui é R$ 1.399,00, guarda-roupa Bartira. E esse outro, gente, também é R$ 1.399,00 do Imóvel. É o Mônaco. Achei cama, a de R$ 999,00. É box conjugada Casal Maflex. Essa é o anel Florença, tá, pessoal? Tem aquela cabeceira ali, de R$ 399,00. Comoda R$ 599,00, com as duas portas, nicho e gavetas. Dá para usar como sapateira, multiuso. Tem uma coma da sapateira aqui também. Olha que bacana essa cor, gente. Ela é R$ 799,00. Fique ligadinho para mais dicas. Daqui a pouquinho eu vou postar mais um vídeo para vocês. E esse vídeo, gente, eu vou fazer numa loja que tem bastante novidades. Ative o sininho para não perder o próximo. Esse sofá é R$ 1.399,00. Decor tem vermelho também, tem outras cores. Diga qual modelo de sofá você quer ver no próximo tour. Tem as mesinhas aqui. Tem essa, ó. R$ 198,90. Mesinha de centro Joy. E essa R$ 199,00. Micro-ondas LG R$ 699,00, pessoal. E se conhece alguém que vai ser madrinha de casamento e vai dar esse micro-ondas para alguém. Ou que vai casar, que vai estar fazendo aí a troca de imóveis para casa nova. Ele vê o vídeo da Rutinha, gente. Assim você ajuda a Rutinha a espalhar aí os preços e ajudar as pessoas. Eu desde já agradeço. Esse é R$ 599,00. Micro-ondas, minha ideia. E para quem não me conhece, sou Rutinha de Tudo Um Pouco. E há mais de quatro anos a gente compartilha a pesquisa de preços. Aqui é tanquinho, R$ 549,10 quilos. Esses preços, gente, são bem fresquinhos. Já gravo e posto para vocês. Aqui é R$ 599,00. R$ 15,00 quilos Colomark. Vocês gostam de tanquinho, gente? Ou já lava direto na máquina? Eu lavo direto na máquina. Acho mais prático. E vocês? E vocês? O de 20,00 quilos, R$ 849,00. Aqui é fogão R$ 1699,00. Ele é bivolt. Tem botões removíveis. Cinco bocas da Atlas. E a mesa de vidro, né, pessoal? É um modelinho mais novo, com um pezinho mais alto. Jogo de panela R$ 179,90. Tem esse aqui, ó, de R$ 113,90. E aí tem uma variedade. Fritadeira R$ 329,00. Batedeira a partir de R$ 89,90. E se você, gente, quer assistir vídeos curtos, clique aqui na guia shorts. Pra você que tá na correria do dia a dia, tá no ponto de ônibus. Você que tá aí, ó, dentro do ônibus e quer assistir os nossos vídeos, tem vídeos curtos. Muito obrigada pela preferência. Gente, tem fritadeira R$ 369,00. Aqui tem de tudo um pouco. Vídeo curto, vídeo longo. Sugestão aqui na nossa comunidade. Aqui é a cozinha Itatiaia R$ 999,00. É a Jasmine. Sempre dá uma olhadinha aí nos nossos vídeos. Gente, na nossa capa agora vai ter o nome da rutinha. Fica mais fácil pra vocês clicar aí e já conhecer os nossos vídeos. Geladeira de R$ 14.999,00 por R$ 12.999,00. Com dispenser de água e gelo. Tecnologia AutoSense. 540 litros. É a famosa Electrolux Smooth Door. Eficiente, de três portas. Gente, é um sonho. Ela nem cabe na minha casa, mas eu acho ela linda. E é uma sugestão de uma seguidora. Ela cabe, gente, na sua casa? É linda, né, pessoal? E se eu achar ela mais barata, vou mostrar aqui no canal pra ajudar essa pessoa que vai casar e está pesquisando e deixou pra mim aqui no Instagram essa sugestão. Que é o arroba rutinha de todo pouco. Pediu que eu postasse aqui no YouTube e nas nossas redes sociais aí também. Então eu tô pesquisando bastante dessa geladeira de três portas. Fique ligadinho nos nossos vídeos. Ative o sininho pra não perder o próximo. Gente, olha essa cozinha. Paneleiro, aéreos com portas duplas e nicho, balcão e armário de geladeira. Dessa cozinha eu já mostrei branca, tem outras cores. Ela é R$ 1.199, bar tira topazio. E olha, tem mesa aqui, R$ 1.399 com as cadeiras. Tem aparelho de jantar. Sim, com pratos e canequinhas, menos de R$ 100. E eu achei, gente, olha isso. Ótimo presente aí pro dia das mães, R$ 99,90. Dia das mães se aproximando, fique ligadinho nas dicas. E ele de cerâmica. Comenta aqui onde vocês querem ver o próximo tour. Posso mostrar pra vocês também do Brás, da 25 de março. Basta vocês votarem aqui na sugestão que eu vou deixar na comunidade. Cooktop R$ 999,90. Gente, fica a gente pra mais dicas aí. Se ainda não for inscrito, inscreva-se, acompanhe. Todos os dias eu saio pelas lojas gravando pra vocês. Tem mais TVs, R$ 1.299. Caixa amplificada, R$ 329,90. Tem até mais baratinha de R$ 299. E olha, pessoal, tem TV mais barata aqui embaixo também. Quero mostrar pra vocês, olha. R$ 1.099. Esperamento na tela, Wi-Fi. Tem essa cama aqui de R$ 1.399. Fique ligadinho aí, gente. Daqui a pouquinho eu vou soltar mais um vídeo pra vocês. Tá cheio de novidades. Olha, TVAOC R$ 1.599. Aqui, gente, notebook R$ 2.599,43. Tem esse de R$ 3.166,90. Tem sanduicheira e muito mais. Eu mostrei um pouquinho de imóveis pra cozinha, sala, quarto, elétrons, panelas, TVs. Tem até notebook hoje. Se ainda não achou que você tava pesquisando, comenta aqui embaixo que eu trago no próximo. Tem dia que eu mostro smartphones, tablet. Tem alimentos aqui no canal também, gente. Chocolate, produto de beleza, limpeza. Ah, pessoal, você que tá pesquisando aí roupas, casacos, blusas de frio, pijamas ou calçados, clique aí nos nossos vídeos de cama, mesa e banho. Nesse vídeo, tem bastante novidades aí pro inverno. Tem manta, já chegou cobertor. Vou deixar aqui na descrição. E assistindo até o final, você consegue clicar e maratonar aí nos próximos vídeos. Muito obrigada mesmo, gente, por assistir. Por ter deixado aquela curtida pra gente. Assim, o YouTube envia esse vídeo pra mais pessoas. Amo ler o comentário de vocês. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.